Bom dia, Capitão Pires. Bom dia a todos os companheiros aqui da Vigésia do PCVC PN20, os que estão no estado, sem a permissão. Aqui hoje está ocorrendo o lançamento da Operação Natalina 2020, que a Polícia Militar está fazendo em todo o estado, com início hoje e terno no dia 31 de dezembro. Para o início da Operação Natalina 2020, com isso a operação consiste na suplementação do efetivo ordinário para que a presença policial seja mais ostensiva. Com isso a gente possa inibir a ocorrência de delitos típicos do período, como furtos e roubos a transeuntes. A CIDADE NO BRASIL Considerando que nessa época do ano, em que pese a gente estar aí no meio de uma pandemia, as pessoas procuram mais o comércio. Então, em razão de aumentar essa movimentação, a Polícia Militar também se mobiliza para prover segurança pública e assim garantir a manutenção da ordem pública no centro comercial. A CIDADE NO BRASIL